Boa tarde a todos, em primeiro lugar eu gostaria de falar que eu sou muito feliz por ser brasileira e o Brasil que eu quero para mim é um Brasil que tenha mais casa de internação para alcoólatra que no momento eu me vejo uma pessoa impossibilitada e eu gostaria que o Brasil tivesse mais lugares para cuidar de pessoa que bebe, para poder internar a gente, para ver se a gente desiste desse vício de bebida e ver se consegue ser alguém na vida, porque com o tanto de dinheiro que a gente gasta com a bebida a gente não desatola o pé nunca, então eu queria o Brasil que eu quero para mim é um Brasil com mais sanatório, mais esses abrigos que cuidam de gente que bebe para poder a gente ser, agora enquanto o Brasil que eu quero para mim não acontece vou tomando um Música Música